Olá pessoas, esse vídeo aqui vai ser um vídeo extremamente extra, é só para falar um pouco sobre Source Control e como a gente sincronizar usando o Git para guardar o nosso projeto em nuvem. Primeiro de tudo, o Source Control tem N funções, uma delas é a gente manter ele em nuvem, a segunda é a gente poder trabalhar em equipe, trabalhar todo mundo ao mesmo tempo no mesmo projeto, não no mesmo mapa, coisas diferentes. E existem diversas ferramentas para o Source Control, o Force, o SVN, o Git, bom, antes eu usava o SVN para tudo, mas ele dá muita dor de cabeça para configurar o server, tem uma variação chegando a um ponto que é o seu roteador, então eu acabei migrando para o Git. O Git, eu trabalho com o GitHub, então vocês podem entrar no site do GitHub, criem a conta lá, se vocês quiserem usar o Git como forma. Ele tem uma grande desvantagem, de todo o resto eu acho ele bem melhor, bem mais simples, a grande desvantagem dele é ele não pode ter nenhum arquivo único com mais de 100 MB, arquivo único, você pode ter um projeto de 100 GB, mas um arquivo sozinho não pode ter mais de 100 MB. E no caso do Unreal, isso normalmente acontece com builds de luz nos mapas, eventualmente mapas e texturas acima de 8K, mas aí texturas acima de 8K é um exagero por enquanto para a indústria, então não é um problema. Beleza, eu vou colocar esse projeto aqui na minha conta do GitHub, certo? Então aqui na minha conta do GitHub, ela só precisa existir por hora, e eu tenho aqui vários projetos, então eu vou adicionar esse cara mais capaz, beleza? Para isso, eu vou estar usando duas coisas principais, primeiro é o Git Download, esse cara aqui, procura por Git Download, vocês vão achar esse site, baixa a versão no Windows, óbvio, instala de preferência no Drive C, não é necessário, mas aí você tem que fazer uma pequena alteração, tá? E estando no Drive C, ele começa a identificar as coisas automáticas, vale bastante a pena. Beleza, não necessariamente os seus projetos de arquivos, os backups, vão ficar no arquivo C, tá? Só o programa. Legal, e para trabalhar com o Git, porque eu acho um saco que o Git é basicamente por linha de comando, eu vou estar usando o Git Desktop, beleza? Se vocês procurarem por isso, vamos ver esse cara aqui, ó, Git Pub Desktop, pode baixar esse cara, é uma interface de Windows para a gente trabalhar com ele direto, tá? Tem para a Mac também. Beleza, ele não tem todas as hipóteses de você usar o Git? Não, não tem. Tem todos os comandos? Não. Tem algumas desvantagens, às vezes até severas, de você não poder usar o Git? Tem. Mas eu também não tenho que aprender nenhuma linha de comando para poder usar esse cara. E aí você, caso você tenha um número razoável de artistas trabalhando no seu projeto, você não quer que eles dependam de linhas de código, porque isso vai dar ruim, ok? Tá, beleza. Tendo esses dois caras instalados, e o meu GitHub, né, a minha conta aqui, tá? Você abre lá o seu GitHub Desktop, que no meu caso, tá aqui. Beleza, loga nele, a primeira vez que você abrir ele vai pedir para logar. E não precisa, na verdade, criar projeto nenhum. Eu já tenho alguns aqui, tá? Mas vocês não vão precisar criar nenhum a princípio. Beleza? O que a gente vai fazer é criar ele a partir da Reel, tá? Só para ter certeza que é isso o projeto. Você começa o seu projeto, você pode estar lá trabalhando, feliz. Embora eu recomendo fazer isso no começo dele. A gente vai vir aqui na área de Source Pro. E eu vou simplesmente pedir para ele conectar, tá? E ele vai perguntar qual que é o tipo. A gente vai estar usando o Git, tá? E sim, ele é beta, então ele tem alguns bugs. Nada muito sério que eu esbarrei, mas tem. Se tiver instalado tudo no C padrão, ó, ele já vai estar certo. Você não precisa passar, senão é que você vai ter que mudar para o caminho correto. Beleza? Se você já tiver uma URL, ou coisa que você configurou lá no seu GitHub, você pode pôr ela aqui direto. Eu não vou colocar nada, porque eu quero criar justamente. Eu vou pedir para ele criar esse Gitignore, isso aqui é extremamente importante. Isso aqui são os arquivos que ele tem que ignorar automaticamente no Unreal, ok? Então, a maioria dos grandes problemas que a gente vai ter, com builds e tal, isso aqui já resolve. Vão ficar algumas coisas que eu vou querer pontuar aqui só. Beleza. Se quiser já configurar o Readme, tá aqui. Eu prefiro fazer isso depois. Caso você tenha o Git LFS para arquivos grandes, você pode ligar esse cara aqui. E aí, teoricamente, não tem mais problema com o tamanho de arquivo, ok? Mas, depois que vocês veem uma pesquisada, quem estiver interessado, esse cara aqui, ele basicamente cria uma referência do arquivo grande, que é uma coisa que eu tenho um certo receio quando tiver várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Enfim, não estudei o suficiente, então talvez até resolva tudo bonitinho. E já está pedindo aqui para ele fazer o commit inicial. O que é isso? É basicamente ele pegando todos os arquivos que tem e vai mandando para cima. Beleza? Então, aqui ó, eu só preciso mandar aqui, inicializar o projeto atual com o Git. E aí, ó, ele está pesquisando aqui, ó, todos os arquivos novos que tem, todos os arquivos que tem, né, nesse projeto, que estão fora daquela lista de arquivos a serem ignorados, para já deixar tudo certo para ele subir. Beleza? Então, aqui eu vou dar um accept. Um mini bug que tem aqui, ele vai tirar esse cara daqui, então a gente não vai ver ele pesquisando os arquivos, tá? Então, ele está, por enquanto, vendo o que ele põe ou não, e ele vai colocando mais em, ó, tudo que ele achar que ele tem que subir. Beleza? E aí, você pode ir editando, tal, já, embora eu recomendo o primeiro commit, se você fizer, já de cara, tá? Então, dá um minuto para ele, como eu disse, o feedback vai embora. E aí, aqui mesmo, você vai vir aqui, ó, em Submit to Short Control. Normalmente, ele vai dar uma verificada, ele vai pedir para você salvar os mapas, caso tenha um aberto. E aqui vem o meu primeiro alerta. Toda vez que você vê o nome do mapa, underline build data, é um cara que você não quer que ele suba, tá? Por duas razões. Primeiro, esse é um arquivo que vai passar de 100 MB, se você der um build de luz mais razoável, ele já vai passar de 100 MB, vai para 200, fácil, meio giga, giga inteiro, dependendo do seu mapa, ok? E ele é um arquivo único. Segunda parte, ele é um arquivo que pode ser recriado em qualquer máquina. Então, mesmo que o cara que esteja trabalhando, ele não receba esse arquivo, a hora que ele apertar o build, ele vai criar, tá? Leva um tempo, calma, ele pode criar. Então, não precisa disso aqui, beleza? No meu caso, eu também não mexi num level, então, não vou salvar nada. Beleza? Então, ele identificou tudo que ele tem aqui, ó, para mandar, eu vou chamar ele aqui a como inicial, meu commit inicial, descrevendo que eu estou só subindo um projeto. Bom, ele vai validar, vai checar, vai pensar a respeito, e ele já está resolvendo tudo sozinho. Parte da graça de usar o git, que é justamente que ele resolve a maior parte sozinho, você não precisa ficar coordenando. E ele colocou aqui como um commit. Se a gente abrir aqui o nosso GitHub agora, tá, ele... Não, ele não identificou ainda. A atualização de outra pessoa aqui. Deixa eu fechar e abrir aqui o meu GitHub, só para ver se ele... Se ele pega. Senão, a gente força ele. Bom, não, 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 não entendeu. Como deu para ver aqui, beleza? Então, eu vou falar para ele, legal, agora que você tem esse cara aqui, ó, eu quero controlar esse projeto que está aqui no meu fundo por esse aplicativo, beleza? Vou deixar os dois abertos aqui e não ficar chacoalhando as coisas. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em repositórios, tá, poderia vir aqui também, e vou pedir para ele adicionar. E vou pegar aqui, ó, um repositório que já existe, tá, ele já está aqui na minha máquina. Eu só vou achar ele, onde ele foi criado, ó. Está aqui, ó. Não é esse. Opa. Ele está com um maravilhoso nome de third person. que eu aparentemente salvei no lugar errado. E é por isso que ele não achou. Espera aí. Deixa eu só ver onde que eu salvei esse cara aqui. Eu vou abrir literalmente qualquer coisa no... Me dá um acid. Um explorer. Na verdade ele está lá, ele só está dentro de... Ele está com o nome de My Project e o creator de person, por exemplo, porque eu fui panaca. Ok. Tá, então ele está aqui no meu HD, ele está com o My Project. Esse cara aqui, ó. Ele já tem o arquivo do GIFT, quer dizer que ele já está sincronizado. Eu só não estava usando o meu aplicativo desktop para usar ele. Então, vou pôr esse cara aí, ó. Adiciona. Já entendeu. Já colocou aqui, ó. Já colocou ele aqui no meu Other Project. Tem aqui o que que já foi feito de alteração nesse microtempo. Beleza? E o histórico de commits. E você viu que aqui, ó, ele vai ter o botão que é basicamente o botão que a gente usa o tempo inteiro, tá? Então, aqui, o que eu vou pedir para ele é publicar isso aqui lá no meu site, lá no site do GitHub. Beleza? Então, ele vai pegar todas essas caras aqui e vai subir lá. Beleza? Caras, o primeiro commit é o mais preocupante porque se você tiver ele muito gordo, às vezes ele dá ruim. e aí, ó, você sempre pode fazer no braço, mas é só isso. O nome do projeto, descrição, caso você queira, se tiver uma organização que você tenha lá, no grupo, já resolvido, põe lá. Se você quer que esse código seja público ou privado, se você tiver a parte de empresa lá também, só publicar. Beleza? Então, ele vai calcular tudo que tem lá e vai subir esse arquivo lá para mim. A partir daqui, toda alteração que eu quiser, ele vai guardar aqui em change. Então, ele vai guardar como do tipo, olha, você fez uma alteração. E aí, eu posso comitar ela ou não. O que implica em falar, eu quero realmente que essa alteração aconteça ou não. Se eu não me arrependi, se eu não fiz nenhuma cagada, eu quero que ela suba lá para o meu projeto, eu vou dar o commit. Normalmente, é muito recomendável que você dê um nome inteligente para o commit e uma descriçãozinha para saber o que foi alterado. E aí, passado desse ponto, ele vai sair de change para o history. Não necessariamente ele subiu ainda. Ele só está colocado como eu queria salvar essa informação muito seriamente. Bom, e aí, aqui, enquanto ele estiver no history, esse cara aqui, que ele está subindo, ele vai ser o botão que a gente vai usar para quase tudo. Ele normalmente vai estar com a opção de patch, que é ele comparar os arquivos do site com os seus arquivos para ver se você está para trás, para frente, se tem alguma coisa diferente ou não. E se ele descobrir que você está igualzinho, ele não vai falar nada porque o patch aqui nada muda não. se ele descobrir que você tem aqui no history alguma coisa que você quer subir e não tem nada para ser baixado dentro do site, ele vai dar a opção de push, de empurrar, para você empurrar o seu código lá para o site. Beleza? e se ele entender que tem uma alteração no site que você não tem, ele vai dar a primeira opção pull de você puxar para você baixar essas alterações que estão no site para o seu projeto. Ok? Cara, se nada muito discrepante for feito, nenhum arquivo acima de 100 MB, você nunca subir 500 push ao mesmo tempo, nem mais de mil arquivos numa cacetada só a troco de nada, não deve dar grandes problemas. Ok? Deve funcionar tranquilamente. Os problemas que eu tive foi, novamente, arquivo com mais de 100 MB, algumas vezes que eu deixei acumular 5 push e aí um deles estava quebrado e uma vez que eu estava tentando mandar acho que era 2.500 arquivos push e aí ele perdi o tempo de conexão. Talvez se eu tivesse a internet melhor isso o problema. Ok? Mas fica o aviso que pode acontecer. Beleza? Bom, aqui ele já está calculando, está subindo, na verdade. Então, aqui no meu GitHub, vou dar uma atualização aqui agora, e aqui ele apareceu aqui, o My Project. Se eu entrar aqui, por enquanto não tem nada, porque ele ainda está subindo. mas assim que terminar de subir, aqui vão aparecer todos os arquivos e eu posso dividir esse cara aqui com outras pessoas para cada um poder usar livremente ou colaborar no projeto sem grandes dores de cabeça. Beleza? Recomendação não necessária, não é legal enquanto você está dando push você começar a mexer no projeto, tá? Não é proibido, se você, enquanto você não salvar nada muda na real, se salvar ele vai para o change, então está tudo bem, só que, se você fizer uma coisa muito importante aqui enquanto está subindo o arquivo e de repente subir e dar errado, talvez você tenha que refazer essa coisa muito importante. Talvez. Só tomem os devidos precauções e está tudo certo. Beleza? Vou dar um tempinho aqui para ele subir, já volto. Beleza, aqui ele subiu, já, então você vê que ele tem um fetch, tal, aqui tem as pequenas diferenças que eu tenho do meu que não estão salvas ainda, e aí eu vou mostrar só alguns dos cenários, padrões que vai acontecer quando a gente estiver trabalhando tudo numa cacetada só. Beleza? Então, legal, eu tenho aqui o meu primeiro, esse cara já está salvo, ele já está no site, já não tem mais como a gente perder esse cara a princípio, tá? Ele está ali, ele guarda basicamente o config e o content e o arquivo de projeto, os outros todos, eles são locais, você não precisa subir eles, beleza? Show! Então vamos lá, eu vou fazer uma alteração no meu projeto por aqui e uma alteração por aqui ao mesmo tempo para vocês verem o cenário mais comum, de pessoas mexendo ao mesmo tempo. Beleza? Então vamos lá, vamos abrir aqui o meu projeto de novo e eu tenho aqui, né, content, blá blá blá, eu vou criar aqui um arquivo, eu não queria mexer em um porque, que é um real, certo? Um real, ela vai guardar isso de uma forma, aliás não, desculpa, ele não subiu tudo que eu queria ainda, então, peraí, deixa eu só mandar esse restinho de coisa aqui, tem o gitignore e outras coisas, tá? Só dá, como eu falei, nome, descrição, quanto mais inteligente, menos dor de cabeça você tem, beleza? Então ele tá saindo subindo essas pequenas coisitas e show! Enquanto ele faz isso, eu vou fazer uma alteração aqui, super simples, tá? Vamos ver aqui com carinha, vou salvar, tá? Não tô salvando o build data, se puder salvar aqui no meu computador, só não subiria ele, aliás, vamos fazer isso, até pra mostrar pra vocês uma pequena coisinha que pode ajudar de errado, tá? Eu vou dar um save all, vou pedir pra ele salvar o build data também. Como eu disse, o build data é um arquivo que comumente vai passar de 100 mega, tá? Então, quando a gente tiver agora no nosso GitHub, ele tem o mapa e o build data, eu não quero que ele mexa no build data, não quero que ele sume esse tempo, porque, como eu falei, pode dar ruim. É muito, eu poderia só desligar aqui, estaria certo, então quando eu der o commit, seria o mesmo cara que eu apertar aqui, beleza? Ele estaria correto, só que, eu não quero correr o risco desse cara ficar acontecendo, então eu vou, com o botão direito, adicionar esse arquivo, a lista de arquivos a serem ignorados. Isso vai me salvar pra sempre? Não, porque até que se eu mudar o nome do mapa, qualquer coisa não serve. Mas isso aqui já elimina, sei lá, parte da chance do erro, ok? Então, beleza, vou subir esse cara aqui, só que, eu vou comitar esse cara e, aqui no nosso projeto, eu vou mudar o nosso gitignore, eu vou adicionar como se fosse algum outro arquivo aqui, beleza? Então você pode ver que ele tem um jeitinho bem de boa, que na verdade, ele tem pastas, arquivos específicos, então eu vou colocar aqui, como se eu estivesse inventando um tipo de arquivo aqui, whatever, beleza? Então eu vou pôr aqui uma pasta de, sei lá, plugins, caso eu não quisesse que a pasta de plugins subisse, beleza? Então, ah, beleza, comita, é só um arquivo de texto, eu fiz aqui pelo site, zero problemas, legal, e esse cara já está comitado, e como ele já está no site, eu não preciso colocar ele lá, ele já está aqui, já está certo, só que, como a gente pode olhar aqui agora, no nosso kit desktop, se eu virar e falar, ah, legal, eu fiz uma alteração, o site tem uma alteração, se eu der o push, ele vai falar, opa, 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 peraí, tem alguma alteração lá em cima, então peraí, deixa eu ver o que tem diferente para ver se não mexeram no mesmo arquivo e tal, e esse aqui aparece agora o pull, que é para baixar aquela alteração que eu tenho, e subir a alteração que eu fiz em uma cacertadinha só, beleza, então, primeiro ele baixa sempre, depois ele sobe, aí ele vai falar, cara, conflitou, porque eu tenho um arquivo, você tem o mesmo arquivo aqui, que você está modificando, você está modificando lá em cima, ok, e aí a gente tem algumas opções, a gente pode abrir isso aqui e mexer nele, beleza, ou eu posso resolver esse conflito, dando um merge nos arquivos, quando é possível, na maioria dos arquivos da Unreal, isso não é possível, porque ele é binário, ok, eu posso abrir esse cara em command line, aqui, beleza, tem algumas pequenas opções, ok, ou então você pode vir aqui na setinha e falar, cara, beleza, você vai usar o cara que está ali no, no arquivo master, ou no origin master, que é o cara que está lá online, ok, então você vai escolher se você está usando a sua versão ou a versão online, e aí ele que se vira, beleza, normalmente isso aqui você perde uma das versões, no meu caso, nos dois casos estão vazias aqui para mim, tá, então, beleza, ok, então a gente já pegou aqui como baixar os arquivos novos, como subir, como resolver pequenos conflitos, e eu sei que conflitos grandes vão simplesmente estragar o projeto, tá, ou no sentido de, você vai ter que jogar o trabalho de alguém fora, mas isso aqui já resolve muita coisa, muito problema, e se o amiguinho mexer em algum arquivo, ele vai aparecer aqui, que ele foi mexido, e vai ficar um cintozinho, enfim, e você vai evitando um monte de pequenas dores de cabeça, beleza, eu só queria, como eu disse, mostrar para vocês como usar o git, da maneira mais simples possível,